A última mesa redonda do nosso encontro Estão aqui presentes Christian Ingo Dunker e Raquel Capullo Nós vamos começar com Christian Ingo e em seguida com Raquel Agradeço muito a organização dos heróicos alunos de Ingo Que nos permitiram estar aqui em tan grande número Tudo está passando muito bem Por tanto estou marcando, isso me parece um grande sucesso En cuanto a apresentação do texto, pensei que talvez seria melhor que a suspende De essa continuidade a os proficuos debates que antecederam a essa mesa Acerca das condições que torna possível a apresentação e a construção de um caso clínico Vou adentrar e encurtar um pouco a minha exposição Para que tenhamos mais tempo para discutir as questões preliminares A todo escrito de caso possível É um trabalho que efetivamente escreve um caso Tenta responder a uma questão metodológica Muito específica de nossa pesquisa Brasil-Uruguai sobre a formação histórica de uma pratica que é o psicanálise E que adotamos para isso uma referência que é localizar e comparar os casos clínicos Em vez de fazer uma pesquisa sobre a conceitografia, o discurso, quem são os primeiros fundadores E assim por diante, como consta-se na historiografia mais tradicional da psicanálise Tentamos proponer um método mais psicoanalítico para fazer a história da psicanálise E nos parece que no centro de nosso método deve estar esta que são os casos clínicos Mas para isso temos que definir, poder reconhecer quais são as condições que fazem um caso com um caso Por acaso, porque ele foi escrito por um psicanalista e fez o que faz o caso? Ou porque ele faz indicações na conceitografia psicanalítica? Ou porque ele foi publicada na revista psicanalítica? Ou porque, enfim, há uma série de intuícões problemáticas acerca do que é um caso E que vou tentar propor uma espécie de modelo ou de incondições mínimas para que possamos contornar essas dificuldades Que passam por a privada entre o público e o privado Que querem ser público e privado para nós? Que passam por a separação entre a experiência oral da psicanálise e o que se escreve depois Essa passagem não é simples, é oral para o inscrito Assim como não é simples, podemos dizer que esse é um autor que é um psicanalista Quando alguém escreve em um caso, talvez não escreve como psicanalista Talvez escreve como autor que faz parte de um cánone, que faz parte de um gênero Que faz parte de uma tradição de investigação universitária, psicológica, filosófica Pode ser um testemunho, pode ser um caso contado de lado do paciente Não é absolutamente simples que possamos reconhecer onde há um caso clínico psicanalista E o último dualismo que precisamos enfrentar Dizem respeito ao fato de que um caso clínico tem que ser um caso bem sucedido Ou um caso que tenta reconstruir um fracaso, como dizem aqui na tesis de Deus Que significa poner em pé um caso? Significa que ele foi elevado a suspícaro de a cura, emoção, sintomas Ou, como nós vamos adrocar, que ele possa responder a certas condições formais de produção De produção desde a experiência, passando por a construção do caso Que implica renunciar à fenomenologia descritivista Que o que escrevemos que se passou, não é, é uma ficção Uma ficção que tem que dar conta de algumas exigências formais O exigir e colhe a apresentar que essas exigências se circunscrevem E esses dualismos se reduzem a um só problema Que é o problema do tempo A diferença entre o moral escrito se reduz como referência ao tempo A diferença entre o sucesso ou o insucesso de um caso diz respeito ao tempo Se é um gênero ou não é um gênero diz respeito ao tempo Ou seja, todas as questões de base nos remitem as relações entre linguagem e temporalidade Portanto, vamos aí Um problema ligado por a teoria freudiana do duelo Consiste em saber exatamente quando e por que termina um processo de duelo Sabemos que o trabalho do duelo, de Auer Trauer License Comienza com a retirada da libido do objeto Cada um dos recuerdos e experiências que envolve o objeto É isolado e sobreinvestido Assim, a primeira tarefa do duelo É reconhecer que o objeto se perde Ou que se perde no objeto amado Freud compara essa situação com uma novia abandonada Pelo que o verbo substrativado empregado por Freud para designar esse aislamiento chama a atenção Geknoft Ou seja, um verbo derivado de knof No Por tanto, o duelo começa com um no No Em torno de um objeto perdido Textual Freud De luta monopolida Logo vem um segundo momento em que sabemos que temos perdido algo Mas não o que se perdeu em ele Se rebaixa o sentimento de si mesmo E o Gefühl Surgem inhibições e redução da participação no trabalho, no amor, no mundo Esse descenso intercala a euforia e a mania em um tipo de identificação alternante Uma oscilação entre os sentimentos de pesar, autocrítica e culpa Mas que sem eliminar a satisfação de ter sobrevivido ao outro É a dizer, me critico por não ter suficientemente amado do objeto e por isso ele me deixou E logo me ponho avergonzado porque o objeto não me amava tão profundamente uma vez que me deixou Se aplica aqui a regla da inversão, da querung, entre os motivos activos e passivos da unidade Com a gramática para produzir uma nova identificação Sin embargo, esta alternância se cruza sagitalmente, se poderia dizer Com outro processo que combina a acção da consciência, mais adelante chamada superior E a prova da realidade, em que o núcleo está o objeto a causa do desejo É através deste segundo caso que o objeto perdido se convierte em um outro, uma espécie de outro interiorizado Outro a quem o sujeito ama, amou ou pretendia ter sido amado A acção interligada superior ao masoquismo latente do jogo Se convierte em um obstáculo para o duelo Uma tentação ao reemplazo patológico Que generaliza esta perda em um conjunto de perdidas anteriores Um tipo de sacrifício fálico Este processo, pelo qual a pérdida atual se conecta simbólica imaginariamente com as pérdidas anteriores É descrito por Freud da seguinte maneira As suas queixas, suas queixas, suas queixas, tornas-se em pleitos de verdade Anclagem, o começo de um caso legal Quando se vai postular um caso jurídico, é necessário julgar se há uma porção de verdade que merece o julgamento Isso é um anclagem, em alemão Su infortunio se torna uma afronta real e uma decepção A perda do amor se transforma por a formação de uma identificação regressiva e narcisista A causa para a gênese de novos sintomas Se trata de como o sujeito se convierte neste objeto perdido Uma espécie de constituição cujo modelo é o canilarismo E que segue desde a perda do objeto amado até a exaltação maníaca que lhe sobrevive Em teoria, este movimento persiste até o ponto em que é possível terminar de separar-se do objeto Convertendo-lo num traço que, uma vez erigido, enriquece o eu A substituição do objeto e o enriquecimento do eu, no fundo, são operações muito problemáticas É aqui onde aparece a debilidade relativa da teoria freudiana e sua dependência de um modelo relativo de canibalismo incorporativo Como delimitar, essa é a questão, a questão teórica Como delimitar o fim de uma pelea, o fim de um processo de luto Entre dois polos que Freud crê muito claramente Exaurir a ira e o polo da indiferença do objeto Se para resolver um duelo é necessário integrá-lo em cadenas de pernas anteriores Há um duelo cujo caminho é interminável Por outro lado, este duelo específico, que tem um nome, é interminável Veamos denunciado do problema, tal como aparecem as linhas finales do duelo em Bracolio Cito Freud A medida que a perna se move e a abandonar o objeto, a declarar o muerto e ofrecer como premio a permanência da vida Por igual, em todas as ambivalências, surge a fixação ao olvido do objeto, a tendência a devaluá-lo, mas também a victimizar-se No logramos, no logramos saber aún, sin embargo, qual de estas duas possibilidades termina a melancolía com regularidade ou com mais frequência E como esta terminación afecta a posterior trayectoria do caso Ou seja, Freud está declarando um problema, há problemas clínicos, há problemas conceituales em psicoanálisis E aqui está enunciado, quando termina o luto O luto termina pela via do rebaixamento da rabia Ou o luto termina pela via da indiferencia do objeto O problema de determinación do luto estive a cargo, tomou a cargo Jean Luche En acordo com a sua hipótese, o desenlace do luto, requer um esforço de criação ou sublimação Sem o qual não se excedem as identificações alternativas, retomando o problema legal do Freud Darien Lider, um lacaniano ou inglês, também fez o esforço nesta temática Insistindo sobre a dimensão poética, similar a uma espécie de novo idioma Ou a menudo uma experiência descrita, necessária para que se possa quitar o objeto Entre nós, Maria Gitaquer, descreviu a patologia do luto Em termos de uma reconfiguração das relações entre o tempo e o vazio O que sugere, fortemente, que o duelo implica para sua terminação Uma espécie de reunião entre modalidades heterogêneas de temporalidade Uma nova apropiação do objeto no tempo parece um critério muito mais interessante Para consignar o duelo final ou o final do duelo Do que a substituição e o enriquecimento por traços do objeto perdido Veja, aqui está o início do argumento de porquê alguém descreve um caso clínico Para ser luto, para se separar dele na transferência Aunque só seja, porque há um modelo de canibalismo Al igual que os povos daverindos, os povos daverindos do Alto Xingu brasileiro Que não conseguem funcionar segundo esta lógica aquisicionista e substituição Que vemos na teoria freinera do luto Para esses povos, canibalizar o outro não é adquirir suas propriedades Espero que disolver o jovem En o caso clínico que vou apresentar Não me importarão as distinções de diagnóstico entre melancolí, depresão ou luto Propondo discutir um tipo de evento clínico que funcionaria como uma espécie de rasgo De terminação do luto O caso se construirá em quatro movimentos distintos Pequenos movimentos de formalização Tomo como emprego paradigmático De o que estou chamando de determinação clínica do luto De novo, um episódio biográfico de vida do psicoanalista Donald Winnicott Se diz que depois de um matrimônio infeliz Com problemas sexuales, sem filhos E depois da morte de seu pai Winnicott finalmente se divorcia e encontra, em clara rito, um grande amor Com quem compartilha humor, poesia e psicoanalisis Quando Winnicott morreu em 1971 Ela entra em um duelo por vários anos Este duelo termina da seguinte maneira Se pode considerar exatamente quando Há um sonho em que Ela e Winnicott se encontram uma vez mais Em um dos seus eventos inovidáveis Queça um T em inglês Ele diz chistes como é habitual Se experimenta uma sensação realista e pernitida em seu sonho A que ela responde Por suposto que há algo errado Estou morto Ela se desperta, rindo da situação E sabe, põe para si imediatamente que o duelo ha terminado A presença, que podemos preliminarmente acusar aqui De algumas condições para isso O humor E a criação poética chistosa do sonho Como traço que precisamos retener Mi paciente se presenta em análisis Em um contexto de aparición de novos sintomas Em sonho, tristeza e pranto recorrente Pensamentos de esvaziamento e morte Há perdido sua mãe há cerca de cinco anos Há sido despedida em um posto importante Há dois anos Mas até então Tinha momentos tristes Mas a vida continua em trabalho também Mas tudo mudou Desde que sua pequena perna Morreu há seis meses Desde então Sentiu que sua família, incluindo irmãos e primos Estão mais distantes Há perdido o gosto por viajar e tornou partidos Viva só há mais de 20 anos Desde que se havia separado de sua mãe Não tinha, não havia tido filhos Su vida, que logo se apresenta como A filha de estimação Era tudo o que necessitava Em termos de uma vida doméstica Até ainda havia tido uma vida rica E cheia de gente, cheia de viajes Reunões românticas em várias partes do mundo Com uma participação activa Na vida intelectual Em diversos contextos Ela era, ela se apresentava como Hija menor Rapidamente encontrou um tipo de destino Que ela encarregou de cuidar de sua mãe Como hija menor Conforme o costume bastante brasileiro Isso remontava o divorcio dos pais Quando ela era uma adolescente A separação da mãe nunca chegou A conclusão simbólica Ela era a ocultada dos familiares Desde seu país natal A cada ano, minha paciente Cumplia o penoso ritual De acompanhar a mãe para a Europa E colaborar com a mentira De que o pai estava bem Que a família seguiu unida E assim por diante O mito individual neurótico Em que minha paciente estava tomada Parte Le impuso para representar E reemplazar a função do pai Uma vez que Ela se havia perdido Para outra mulher A mãe a nomeada como uma espécie de embajadora Sin embargo A pesar de que ela era a filha mais jovem E tão dedicada a sua mãe Su mãe não evitava deixar em claro Su forte preferência por um irmão maior Ela era extremamente dedicada ao trabalho No início de sua carreira Gradualmente ampliou sua dedicación A empresa Até o ponto em que Não vê o marido por semanas Quando este marido se pone outra mulher Ela acaba en si chorando E tem que fazer uma terapia Para poder superar essa pérdida Mas quando existo E as razões da separação Pesso de detalhes E mostro como alguns dados Não se encajam Na história Ela se sente intrigada E passa umas quantas sechores Em torno de Por que foi mesmo que me separé Descubrimos assim que E a atividade laboral De fato Havia muito pouco que ver com isso Em estrutura de sua ficção A verdade olvidada Contenia um detalhe Ela havia organizado um amante No trabalho Um amante que ela havia esquecido completamente Um amante porque ela Ela levava tão bem com seu marido Se dava tão bem com seu marido Que esse amigo havia se convertido Em uma espécie de irmão Um irmão com quem o sexo tornará a ser estranho Su dolor O lembrou um recorde encobridor Que seu marido havia cambiado Ela por mulher Quando em realidade foi ela Que iniciou uma relação paralela Junto com essa memória Que havia outra razão Até agora olvidada Ele não queria filhos Era assim Inexplicávelmente Não podia dizer por que Não avançar essa ideia de maternidade Depois do divorcio Talvez a falta de suerte encontrar alguém Possivelmente a falta de iniciativa Talvez a intensa dedicação ao trabalho E finalmente o cuidado de sua mãe Que de fato havia perdido o marido Para outra mulher mais jovem Ela era extremamente exigente Logrando um lugar inusual Para uma mulher de sua geração Sin embargo, este progresso termina Quando ela tem que tomar uma posição eminentemente política Ela começa a tratar com pessoas Que surgem de uma oposição simbólica A algo que fizeram uma função de significante maestro para ela Saber o mérito Todo venia do mérito Tenia uma família em sua equipe de trabalho E liderava com interesses de elas Como traições personales Não podia considerar que havia desplazamentos políticos Na alta cúpula da empresa Assim, parecia claro que todo amor se creava com trabalho duro e de implicação E que ninguém deveria receber privilegios inexplicáveis Obviamente, isso contradecia a constelação familiar Em que o meu irmão, lejano e inapto ao trabalho Havia logrado a preferência da mãe Minhas intervenções dentro de este mito individual Concentrava-se em que se podia escutar Em nome que havia encontrado para nomear o malestar O nome de suas queridas peças Em primeiro lugar, o desmantelamento da metáfora Que com a cara que apresentou a perra perdida Que é sua filha de estimação Ele disse Ele disse, e disse escutar Uma interpretação foi algo assim como isto Uma perra não é uma menina Aún que há meninas que adoram uma cachorrada Cachorrada, não sei se diz em espanhol É uma expressão que é cachorro em português Se diz que é uma expressão que remite a uma certa desonestidade Traição, quitar de natureza sexual Se diz? Não Porque, creem, em português há a expressão cachorrada Quando alguém não é justo como este Isso não lhe disse uma única vez Sino que uma série de intervenções De que fui invitada a escutar Que as variações do nome das mascota Comportavam uma mesma inicial Que remitia o nome do analisante Luciana, ou seja, Luís Ou poderia chamá-la Luís de Bourjois Ele disse também que há certas relações Que não dependem de méritos Que são coisas muito justas Uma nasceu homem, outra mulher Uma é o primeiro irmão Outro é o segundo E sobre todo que as estimações Se podem negar, mas também se podem perder Já que dependem de uma certa medida De nossas acções e não só de nosso ser Nótese aqui como a mesma Hija significativa Apareceu em suas múltiplas implicações Em a constelação familiar de origem A filha menor, cujo destino É cuidar da mãe Em seu próprio matrimônio Olvidando que um dia Devia ter filhos Em seu trabalho Em a que tratava a seus empregados Como crianças Observem também que esse significativo Apareceu em outra função Muito específica O nomeamento Ou quando se utilizou A sutura para designar a mascota Então, podemos escrever A fórmula canônica De este mito individual Tal como foi criada por Lacan Em seu texto de mesmo nome Que está escrito aqui Em esta fórmula Que opera como um sustituto Do padre perdido Por tanto, se prende A demanda da mãe e do padre Do duelo perdido Interminável De ela se extrae O significante trabalho Tão importante para seu deseo O segundo grupo F, Y, B Escreve a função Sujeto Em suas subdivisões subjetivas Entre a mãe e os irmãos Aqueles em terceiros Lê-se que a relação entre o primeiro termo E o segundo termo Correponde a relação Do terceiro termo Com o quarto E o terceiro termo Podemos consigná-lo Como uma função sintomática F de X, B Devolve Produce um equivalente Metafórico A um sintoma O sintoma Que explica o que está perdido O que se perdeu O significante enigmático Que se opone a mérito Aqui se suprimiu O deseo da maternidade O deseo sexual O deseo como algo determinado Ou a causa ausente O quarto E mais enigmático termo Representa o quarto invertido De lo que há uma inversão De função em termos Hija por animal De estimação A de mais o termo A Se substitui por sua inverso Tomada como função A elevado a menos 1 Agora o contrário É a hija de pelo A função invertida Do nome De la mascota Lola Lessy Todo que começa com ela Não permite ela como um nome As hijas de estimação Que se podem trocar e intercambiar Cumple assim o nome De la função De malestar Para este sujeito Ao mesmo tempo A função Ipso Ica Se transforma em um animal Perro Negando assim O sistema de parentelco En que Lo cual A dominación Desadquire uma função Profundamente simbólica Isto ocorre Graças a um pequeno detalhe Obviamente O pequeno Tinha A sí mesmo Um nome Não só Uma P.I. Francis Como hija de estimação Obviamente O pequeno Acaba de perder Que se acaba de perder Não é a primeira companheira Durante todos esses anos Volvendo aos nomes Que hicieron Se levou A la série das Hijas falecidas A uma invariante Todos começam Com a letra L Foi circunstancialmente A inicial de seu nome Esta vez A letra L Era a função Ra Para a demanda De este tema Mediante A representação En Os giros E a demanda E o curso de seus síntomas Usando o modelo de la banda de mulheres Aplicar Seríamos A aplicar A la categoria de Freire O sentido O sentido Foi tomado por A série Dola Dulce Mientras que O significado Benoito Se referia a seu punto Sur o próprio nome Hubo sin embargo Por tanto Tenemos aqui Uma primeira Recorte Do caso Hubo sin embargo Paso a segundo Uma perda real Uma série de números Uma perda para explicar O valor de disparo De la morte De sua mascota Pero não resolveu o problema Que é a espera De luto Esse problema Se hizo Uma crítica Se tivemos Que ter em conta A fritura De a madre E a dada O matrimônio De luto E o dolor De sua própria maternidade Não se ha posto Exatamente Bajo análisis Ela narrativizava Su sofrimento De duas maneiras Un pacto Havia sido mal formulado Entre ela e sua madre Entre ela e seus empleados Entre ela e seus jefes Ademais De vez em quando Tenia a intrusión De um objeto externo Que perturba A labor impacientemente Construida Maridos Outras mulheres Concorrentes La conta De la violación De um pacto E a narrativa De um objeto intrusivo Que damos Reforzada Mutuamente A sede E a identificación En el polo Do que Freud chamou La Exhaustão De la niña De la rabia En oito De la irmã La ira Del emisario Extranjero Que gobernou Su renuncia Surgiu como Un substituto A la ira De sua madre E sobre todo A la formación De destino Subordinada A una conciliación familiar En lugar De un objeto Con respecto A la indiferencia Legou Una indignación Crescente Con la indiferencia Que nosotras Que nosotras Con relación De su sufrimento Una amiga Una amiga De él Le viene Con una oferta Se que puede resolver Tu duelo Está aquí Una norma No puede esperar Ella se apresenta A sesión Y me pregunta Que me arrupa Dejo eu aceitar o no Otros Pueden haber estado En silencio No respondi Que no Que era Podía esperar Una declaración Que está Completamente Consignada En una superficie Terapéutica De ese análisis Fue también En una superficie Que había Que transformarse En una átima De sufrimento Que parecía funcionar Tirando La perda De odio Y de odio A la productividad Y la productividad A su desdotamento Momento Para troca de finales La raiva de los hermanos La raiva del emisario Estrangero Que determinó Su demisión Emergió como Substituto Para la raiva De la madre Y sobre todo De la misma La formación De un destino Completamente subordinado Y alienado A su constelación Familiar A cada vez que Análisis progredía Con más rabia Ella ficaba En vez de una indiferencia Relativa a un objeto Surgió una indignación Crescente Pela indiferencia Un odio A la indiferencia Ella se sentía Una extraña Rejeitada Pela familia Remanescente Após la muerte De la madre De la madre Así como se sentía Injustizada En ese momento Se pasa El episodio De la Peja Substituta Pero que Hay una serie De otros eventos Que puedo consignar En la superficie Psicoterapéutica Desencoberto Con los sujetos Que se ofrece Como objeto Para suturar La falta En el luto Es lo que se puede llamar La extracción De goza Que fazían De su masoquismo Un obstáculo Para la terminación De luto En la superficie Clínica Ficaba cada vez más claro Que a pesar De la presencia De otros síntomas La cuestión crucial Envolvía Sin nom Composto De la patología Del luto Ni ben depresiva Ni ben melancólica Y abordar De ese problema Nos llevaba A un conjunto De caminos Cruzados Acumulando Lutos pendientes De todo tipo No es porque Un trauma Es un dispositivo Genérico De subjetivación Constituyendo Un modelo básico De la relación Al otro Y con la sexualidad Que no se imponga Como tarefa clínica A solución De traumas Parciales Malos Encontradictóricos Así también Se pasa Con relación Al luto Este es el punto En que el logos Psicanalítico Representado Para la cuestión Que se trata De ese mito individual En el cual Se arriesgaba La posición de hija Y producía síntomas En torno De mérito De trabajo Y de su vigilancia Permanente En zone del mundo Vimos también Que la ficción Que completa Esa estructura Ha colocado Diante de una Reivindicación Infinita Alias Alias Como una crianza Injustizada En diante De un pacto Malfeito En un objeto Inadvertidamente Intrusivo Faltaba Faltaba por tanto Un elemento Que dice Respecto a otra Modalidad Del tempo E ese elemento Es la verdad Para que tenemos Entonces La composición De la verdad Como estructura De ficción Y antes De eso Propongo Entonces Una serie De conversiones En torno Del saber Con la cual Era aparentemente Goza Inmunizando Este saber De su articulación Con la verdad Primer ejemplo Ella lamentaba Así profundamente Porque ficaba Para tía No se si se dice eso En general también Literalmente Y ahora Vía a su sobrino Crecer Instanciales Y la necesidad De cariño La vieja Y amada Tía Había 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 pasado En la sequencia De eso Y yo le respondo No es porque Vos se sofre Con eso Que yo no sé De nada Según yo sé Ella lloraba Por una unidad Perdida Y yo le faço Ver que tal unidad Cargada Jamás Tivesse posuido Existencia real A su familia Estaba por así Dizer Sendo reconstruida Retrospectivamente En una serie De formaciones Reativas Cargadas De idealización Que no permitían Que el luto Progredice Tercero Exemplo Apoyado Apoyando un fato Impresionante De que había Que sido Los verdaderos Motivos De la separación Conyugal Insiste en saber El contexto De la inmigración De su familia Para el Brasil Proceso Con sus causas Ella no sabía Mucho qué era Ella decía Apenas Mi padre Recebeó una oferta De empleo O después de la guerra La situación de trabajo En Europa Ficó muy difícil Verdad Pero que no Toda verdad O Como se dice El mundo humano El momento histórico Vivencial De la verdad O el momento En el cual La estructura Y ficción Precisa se reorganizar De otra manera Así como Como Algo estaba faltando En la historia De su separación Conyugal Algo parecía faltar En la historia De su inmigración De su familia Mi demanda De la verdad Histórica No podía ser atendida Por lembranzas Mas era Trasera dos efectos Inesperados Primero Ella comienza A soñar nuevamente En los sueños Siempre la madre Volta Más una vez Como el fantasma De Hamlet Carregando fotografías Diarios íntimos Objetos legales Para la familia O segundo efecto Inesperado Dessa Interpelación Para la verdad De la inmigración Correspondió A una especie De giro discurso Con la gradual Pasaje A una especie De división Subjetiva Que puedo Asociar Con el discurso Histérico Por tanto Había una alteración De epos De una tercera Forma de tiempo Que la canude En función De campo Mitos El tiempo Circular Logos El tiempo Indefinido Sincrónico Un temporal Repetición Y ahora Tenemos epos Esa alteración De epos De su historia Crió las condiciones Para la emergencia De una serie De sueños Como le dice Giramos En torno De la madre Gradualmente Los significantes Del padre También falecido Fueron se incorporando A lembranzas Cuando retomado El trabajo de luto Las insónias Y angustias Diminuían Recapitulemos Un capítulo De formalización De la estructura De la estructura Del mito Individual Del neurótico Que encontramos En este caso Y ahora Tenemos un tercero Tempo Que puede ser Escrito Con apelo A una especie De banderismo Evios Formada De las torsiones Temporales Un mito Terapéutico La narrativa Se cruzaba Con el logo Clínico Las cuestiones Diagnósticas Relativas A estatutos Del luto Y una tercera torsión Representada Con la inmersión De la verdad Como epos Histórico De la cura Estoy Para concluir Creo que falta Ahora Una última forma Temporal Para articular El caso Além del tiempo Que va del conceito De la estructura El logos El tiempo Que va de la narrativa De la estructura El mito Y el tiempo Que va de la historia Para los discursos Es preciso incluir Y eso me parece Incontornado Para que tengamos un caso Que es el tiempo De la transferencia El tiempo de Caillós Podemos definir El sofrimiento Como una montaje De demanda De identificación De transferencia Una manera De impedir al otro Que recuse Que ofrecemos Porque no es eso Y no es eso Porque la relación Entre un deseo Y la demanda De un sujeto O otro No es eso Era esa miña Enunciación Al saber Sobre su inmigración Y si estaba presente Lo significante Que era Menciona Al logo Inicio del tratamento Como representando Su demanda Vente procurar Por que me dijeron Que usted Entende Política El ir a internet A un texto Sobre política Al final Fue por falta De política Que me atrapalé En el trabajo Durante algún tiempo Ese significante Agir de forma Perfectamente Universitaria Ya entendí Tengo que tener Más robo de cintura Ya entendí No puedo Me importar tanto Si no me llamo Para el mozo de domingo Ya entendí No puedo ser Tan mandona Esto conoce Algunos efectos Benéficos Para su antes De nivel Identificación Con orden Eficiencia Y funcionalidad Todavía O significante Política Más além De su posición Odiosa Con mérito Como Cierra la clave Problemática En otro contexto Y una De las viagens A su país De origen Ella consulta Algunos familiares Sobrevivientes Sobre la vida De su familia Para Brasil Y la respuesta Fue Establecedora Política La familia De su padre Tal vez Estivese envolvida En una forma De colaboracionismo O de favorecimiento Durante la ocupación Alemana Terminada guerra En su país Que en ese momento Ya estaba En esos paises Ya estaban casados Comenzó a tener Perseguiciones De vinganzas Decide no emigrar Para Brasil Contra la voluntad Inmediata De la madre Que vivía con un grande pesar El distanciamiento De su familia de origen Y que jamás Dejara de discriminar Su padre Sobre ese punto Por tanto En fe Y apaciente Sería posible Que este Tenga sido El real motivo Para la separación De sus padres De sus padres Y se era Confomorado Pero grande Demor Que el padre Había mostrado Y ensinado A él Durante la militar Y ese padre Insistía Que el millonializante Jamás se govese Con política Y él siguió La indicación paterna Y eso dio El problema Con la empresa Donde Había un contexto político Era realmente Muy curioso Que el problema No percebesse En la profunda Comunicación política De su actividad laboral Nesta altura Ella conseguía adquirir Un nuevo Perro de estimación Cuya raza Homenagea Su país de origen Caracterizaba Aliás Por un frío intenso Ella podía dormir Aquecida Con la compañía animana Neste punto Entonces Ella anunció Que finalmente Va a hacer Un curso no exterior Que a mucho tiempo Había desejado Y adiado inexplicablemente Y así Ella anuncia Con toda gloria Y pompa Que va a hacer Aquele winter course Curso de inverno De una prestigiada Universidad europea Ao que Yo respondo humoradamente Intercourse Winter course Intercourse 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 Curso de inverno Intercourse Es en inglés Para intercurso Relação sexual Encontro Ella se envergonha Y ri Es una senhora La mesma sesión Algunas Todas veces Era enrubese Ao mencionar El significativo Winter course Que desde entonces Resona Ininterruptamente Como intercourse Con una especie de música Que entre la cabeza No sale más Ciencias Asociaciones Winter Frío Inverno La lembranza Del país de origen Intercourse De comercio Subsidición Troca E por metodinia Troca O pacto Ijusto O pacto En la cual Estaba metida Un sacrificio Imaginario Por la pena De la madre Descobre así Que la vida Se transformaron De modo A incorporar Un trazo La madre Perdida La abstinencia Sexual Este momento De humor Parece ter sido Tiene una función Crucial De indicar Una especie De liberación O fin de luto Daquilo Que le tende Terminado Un efecto De sentido Insensato Envolviendo Significantes Essenciales De su historia Al que le responde Moradamente Está la hora De mudar La política Decide Antes De hacer El winter course Passar por Un país contiguo Onde moraba Uno de sus Inúmeros Amores De estimación Pendentes Podemos Concluir La montaña De ese campo Que gira En torno A retomada De un luto E de su conclusión Como luto parcial Integrando Los diferentes Desenvolvimientos Que discutimos Até aquí El partido De un problema Interno A los logos Psicanalíticos Que son los intereses Nosotros Problemas colocados Por Freud Dentro De una solución De luto Lembremos La pregunta inicial O fin Depende Es una tradición Una conversa Que continúa De generación En generación Desta manera Construimos una especie De frontera De delimitación Interior De la pertinencia Que ecuación De la constelación De la constelación Para que De un luto De una El luto Depende El tercero Desenvolvimiento psicoterapêutica e com a superfície clínica de suas investigações diagnósticas. Presentamos aqui uma articulação entre metáfora do sintoma e nomeação do mal-estar. Função de sofrimento para a qual postulamos um papel decisivo na formação do registro discursivo do que um caso. Um caso deve envolver uma narrativa de sofrimento. Esta abertura para o discurso da histeria, da traição... Bom, o quarto e último desenvolvimento tem também a estrutura de uma banda de moebius, porém, como uma portorsão no sentido inverso. Nele abordou-se a separação entre demanda e identificação, a esfera da transferência. Enquanto a interpretação inicial teve um efeito disjuntivo, uma cachorra e uma filha, ainda que existem filhas que adoram a cachorrada, a segunda intervenção, Wintergors, produziu um efeito conjuntivo. Contudo, foi a terceira intervenção que insistiu na verdade no processo de imigração, que produziu um novo significante que, por outro lado, não estava articulada a transferência desde o início da análise, como significante qualquer, na política. Portanto, não saberia dizer como essa intervenção pode funcionar, como moldura para aquele objeto, como que é o velho líder, ou como via de reapropriação da temporalidade do sujeito, como que é Maria Rita quer. Mas eu posso dizer que ela parece funcionar como um conjunto dessas elaborações, funciona como uma grande clara. Duas bandas de moedas, culturais, com sentido invertido, um vejo e oito interior e um círculo de interpenetração. Ou seja, os diferentes tipos de tempos que podemos esperar para ter um caso clínico têm, em sua relação entre sí, uma relação que é equivalente à estrutura que Lacan propõe no Seminário 12, como estrutura do tratamento psicanalítico. O tratamento, a prática psicanalítica, tem uma estrutura de gafa de Klein. Se isso é real, talvez os elementos que podemos esperar de um caso clínico têm que responder a essa exigência, as quatro formas temporais que têm de ver aqui. Obrigado. Aplausos 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 Agradecer, em primeiro lugar, aos que me han invitado a esta mesa, aos organizadores Anina e ao Guillermo, de particular. E eu conto que, mientras eu escuteu a Lúper, para sua exposição, me distra aconteceram os quadros que estão ali ao fundo e me lembraram a uma artista plástica uruguaia que muitos devem conhecer, que é o Laci Duarte. Por que me recordaram a Laci Duarte? Laci Duarte inscribe sua pintura no arte pobre. Su pintura tem uma característica e é que ao longo de uma obra muito abundante, há três elementos que sempre reaparecem. Um cabalho de madeira, uma muquinha de traço e um molde do que a sua mãe fazia quando a roupa era uma família humilde. Suas técnicas são variadas. Sempre precisam de uma. Um lugar onde pintar, pinturas, pinceles. E eu pensava que o psicoanálisis tem algo desse arte pobre. Não é uma ciência sólida, nem sequer é um arte sólido. Tem algo desse mínimo, minimalismo, de necessitar alguém que se propõe a sustentar essa posição de analista, de aceitar uma transferência. Alguém que a demande, que a demanda, e um mínimo de reglas que se põe no jogo. Minha posição vai acomodá-se um pouco a isso, a voltar à experiência nessa situação mínima que é a da prática analítica. Por isso, eu chamo a meu trabalho Sin Orden Ni Concierto e me recordou esse título a Cervantes, ao começo de Quixote, que é um pouco o livro da cabecera, para os analistas. A razão de a sem razão que a sem razão se faz. Quem começa o análise pode ter a impressão que seu dizer toma um rumo incierto e que, quando escapa a seu controle, leva a tontas e a loucas. Segundo o diccionário da Real Academia Española, a tontas e a loucas significa fazer uma coisa com desbaratamento, sem ordem ni concierto, sem ordem ni concierto. Dos expressões que podemos acercar a a experiência analítica. Se desbaratar nombra a ação de separação de uma coisa em diferentes partes que a formam. Su descomposição, dizer sem ordem ni concierto, é uma frase muito antiga cuja referência se encontra já em Don Quixote, em os versos truncos de Cabo Roto que dirige Uganda a desconocida na parte poética preliminar da novela. Um estudioso cervantino nos explica que os versos de Cabo Roto, como os denomina Cervantes, ou de pie cortado, assim se chamam na pícara justina, se concluem com palavras truncas que se utilizam na construção do verso, como se fossem completas. Se escrevem, por exemplo, versos de rima masculina, utilizando as palavras só até a sua cidade batónica, e o resto da palavra queda tácito. O lector a construirá como? A partir do sentido do enunciado, em detrimento da rima. Um, um dos poucos existentes deste tipo de poemas são dois que estão nos paratextos de Quixote, de os quais, um, é a copa dedicada, nada menos que a Rocinante. E disse assim, só uma copa. Eu sou o Rocinante, o famó, viznieto do Gran Bavie, por pecado desflaqué, fui a poder de Euton Quixote. Esse é o exemplo. Sigue largamente. Em casos extremos, se cortan partes inacentuadas do final de várias palavras dentro de cada verso, de modo que, mientras faltan estes elementos, o verso funciona como unidade rítmica, pero, quando se os reconstruye, o verso se desorganiza como tal. Digamos que algo disto ocorre quando irrumpe, em dizer analisante, algumas das chamadas por Lacan as formaciones do inconsciente. Se producen algo assim, como versos de cabo roto, onde o que se quebra, neste caso, não é a rima, é o sentido. Sem dúvida, Freud inaugurou um método para tratar este dizer a tontas e a loucas, ao callar-se a boca e ceder a palavra a esas mulheres, dichas sistémicas que le consultaban. Pero Freud não cediu a palavra de qualquer maneira, senão que estabeleceu, ele, minimalista também, esse par de reglas de fogo, a assim chamada regla de abstinência que lhe concernía e para quem aceitava o fogo, a regla da livre asociación. ... 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 Muita dificuldade de maneiras de entenderla, ou mais bem dificuldades para praticá-la. Ejemplifico. O recurso a um ordenamento cronológico, é a dizer, a ilusão de lograr enunciar um relato completo, a menudo épico, heroico, de própria história. A inhibição silenciosa. Podíamos fazer uma lista maior. De algum modo, essas dificuldades aparecem em outras práticas e outros cursos. Especialmente, se fazem presentes ao historiador quando aborda a construção de um relato. Que parte toma Globos nesta tarea? Acaso o análise tem em comum com o trabalho do historiador a função de permitir que se construa um relato? Uma historiadorização, ali onde estava encriptado o síntoma? Uma construção que não obedezca só a cronos? Ou um quiebre no relato épico que permita, na ousadia de deixar que se diga isso, o que estava sepultado, encontrar um sentido renovado para a existência singular? São perguntas. Que a rememoración efectuava uma desaparição de os síntomas foi uma primeira aposta de Freud que pôs de manifiesto como em eles se cifrava algo de a chamada sexualidade. Também, ao revelar-se de seu limite na repeteção, encontrou seu primeiro grande coelho. Essa dificuldade ligada ao relato historiante nos conduce, em um primeiro momento, a interrogar a tarefa mesma dos historiadores em suas dificuldades específicas, para depois situar o modo de fazer com elas próprio ao psicoanálisis, tal como Lacan mesmo os foi descobrindo. Então, veamos um pouco as dificuldades do historiador. O arte do cuentista é o de saber contar historias, é dizer, de cautivar um auditorio. Sin embargo, ao escutar a um cuentista, não lhe atribuímos a o que diz a verosimilidade que acompanha a posição que adoptamos quando lemos um livro de história. Sin embargo, se interrogamos o trabalho de fabricação do relato feito por os historiadores, também aparecem diferenças entre uns e outros. Jacques Rancière, cuyo breve ensayo Le Monde Listoie, seguiremos aqui, señala alguns hitos que situam diferentes modelos de produção do saber historiante. Houve crónicas de os hechos passados, ilusión de que Cronos podia dar su clave causal. Foi contra essa vieja crónica que, segundo Rancière, os historiadores da Escuela de los Anales buscaram escribir e construir uma história com os atributos de uma ciência. A história que acentuava o papel dos acontecimentos relatados e dos nomes próprios, ocultava os movimentos que excediam o tempo de uma vida, assim como aqueles que concerniam as variáveis de as populações. A puesta em jogo dessa dimensão requiriu de outro tipo de instrumentos e saberes vecinos, como a estadística. Se problematizou, então, a atribuição dos acontecimentos a supostas causas individuales que, sem esfumar, quedaram em uma posição indeterminada respecto à factualidade causal. O esforço do historiador passou não só por a crítica de suas fontes, mas por recursos a disciplinas lindas como a sociologia, a geografia, etc. Mas, de todos modos, chega o momento em que, com todo esse material reunido, há de producirse uma escritura, um montagem, uma versão, um relato. Circunstância singular em que cada historiador, segundo Ronciere, há de pegar de um salto ao vazio. Allí, quando as indispensáveis reglas de la referência e de la inferência se tambalea, para essa construção, o historiador, há de emprender um relato que Ronciere chama salto ao vazio, com aquele que inicia a asociación livre do analisante, quando as ocorrencias toman realmente o timão do dizer e se deixa caer o intento de sua regulação cronológica e o lógica. Uma razão menos ressonante começa a desplegarse a partir dos síntomas, dos sonhos, e um curioso montagem começa a producirse. Então, abordemos agora a especificidade da historiagem na cura, já não como trabalho do historiador. Vou limitar este ponto, por o demais, moi amplio, a certos enunciados que encontramos na década dos 50. Me refiro ao escrito Función e Campo da Palabra, que foi objeto de outras intervenções, conhecido como Discurso de Roma e fechado no 53. A cita de alguns párrafos permite situar o tipo de práctica que Lacan esperava na época de uma cura psicoanalítica. Assim, por exemplo, quando escreve É certamente esta asunção por o sujeito de sua história em quanto que está constituída por a palavra dirigida ao outro que forma o fundo do novo método ao que Freud dá o nome de psicoanálisis. E enuncia explícitamente allí um parentesco operacional com a história. Comillas, suas operações para o psicoanálisis são as da história em quanto que constitui a emergência da verdade em lo real. Cierro comillas. Esta práctica assim encarada tem como correlato está muito longe daquele primeiro Freud em que esperava a resolução dos síntomas e da neurose fazendo consciente o inconsciente. Esta conceptualização requerida certa maneira de situar a tarefa psicoanalítica em referência à história ou, melhor dito, respeito a sua produção escrita por os historiadores. Para ambas prácticas a questão referencial se plantea em termos de causalidades a estabelecer de exabruptos a allanar. Escribe a carta. Pois afirmar do psicoanálisis como da história que, em quanto ciências, são ciências de lo particular, não quer dizer que os hechos com os que têm que ver sejam puramente accidentais, se é que não factícios, e que seu valor último se reduzca ao aspecto bruto do trauma. Como ven, o acercamento é máximo à história e à práctica analítica nesses textos. Sin embargo, esta homologación tem já um bemol ou vários. Lacan recupera a partir da particular concepção do tempo que introdujo Freud respecto a a leitura das inscrições sintomáticas. para isso señala três pontos. Os acontecimentos se engendran em uma historização primária, dito de outro modo, a história se faz já no escenario onde se representará uma vez escrita no foro interno e no foro exterior. Segundo, o que ensinamos ao sujeito a reconhecer, diz Lacan, a reconhecer como seu inconsciente é sua história, é dizer, que le ajudamos a perfeccionar a perfeccionar a historização actual dos hechos que determinaron em sua existência certo número, limitado, pois, de huecos históricos. Tercero, Freud exige uma objetivação total da prova enquanto trata de fechar a escena primitiva, mas supone todas as resubjetivações do acontecimento que parecen necessárias para explicar seus efectos em cada volta em que o sujeito se reestrutura, é dizer, que habrá também outras tantas reestruturações do acontecimento. reestruturais que se operam como Freud expressa nástrachlich retroactivamente a precoce. escreve Lacan É mais, com uma audacia que linda com a desenvolvedura, Freud declara que considera legítimo fazer em análise dos processos a divisão dos intervalos de tempo em que o acontecimento permanece latente no seu entanto. É dizer, que anula os tempos para compreender em proveito dos momentos de concluir que precipita na meditação do seu ao sentido que há de decidir do acontecimento original. Este terceiro ponto nos parece relevante e não será anulado por as modificações posteriores que levarão a Lacan a outra concepção da altura. Ele articula essa temporalidade freudiana com um tempo que está desligado de Tron e estaria governado por a lógica e a renovação do sentido. Reivindicando a temporalidade freudiana, Lacan lha enlaza com seu próprio aporte. Observemos, escreve, que o tempo para compreender e o momento de concluir são noções que temos definido em um teorema puramente lógico. Por este sesgo, a importância da lógica começa a destacar nos anos setenta, setenta, setenta. Ela se convertirá para Lacan en uma herramienta que, ao problematizarla desde a práctica analítica, revelará sua fecundidade. Mas nos anos 50, para que ele hoje este escrito, a questão da práctica analítica para Lacan se planteava como uma práctica evidentemente simbólica, tempo que assim se inscribe como de primacia do simbólico. O chamativo é que, contemporaneamente, Lacan está abriendo a falha mesma de seu planteo. O 8 de julio de 1953 pronunciou a conferência simbólica o imaginário e o real inaugurando as actividades da Societe Fonsei de Psicanalise. E, quase em seguida, verano mediante, o 26 de setembro, foi que intervino en Roma. O discurso de Roma é revelador da leitura que Lacan nasce nesse momento de sua termina. Afirmación reguladora do simbólico em relação a un imaginário e a un real empelumbroso espalda. Retornando ao discurso de Roma, señalemos que allí podemos já ler al menos dos piedras de toque por onde se abrirán pasos os novos planteos. Lacan anota já en ese texto dois dificuldades ou ambigüedades, como la chama. Unha máis importante que a outra, pero dois, e ambas concernen o que chama a ambigüedade da revelación histórica do passado. É aqui minimizada, casi negada a la primeira dificuldade. Comillas. Non proviene tanto, escreve, do titubeo do seu contenido entre o imaginário e o real, pois se situa en o unho e o outro. Non proviene tanto, unha negación que trafica un asentimiento, lugar textual que transunta o problema de la distinción de registros situados como empalmados. Primeira dificultad, pois, distinguir la parte de real e imaginario en aquello que toma a forma de un relato histórico. La outra amigüedade tiene para Lacan un peso maior e atañe la relación entre la palabra e seu referente, ponendo en interrogación el valor de verdad ateguible al decir. Comillas. Non é tan pouco que sea embustera, é que nos presenta o nacimiento de la verdad en la palabra e que por iso tropezamos por la realidad de lo que non é ni verdadero ni falso. Por lo menos isto é o másturbador, pois, de la verdad de esta revelación é a palabra presente la que dá testimonio en la realidad actual e la que funda en nombre de esta realidad. E la que la funda en nombre de esta realidad. Ora bien, en esta realidad só no la palabra dá testimonio de esa parte de los poderes del pasado que ha sido apartada en cada encrucijada en que el acontecimiento ha escogido. Bien, 1953. Lacan avanza por crisis, podríamos decir. Habrá que seguir unos años más para que la irrupción del real en sus consideraciones se articule con un axioma que lo lleva a repensar la práctica analítica. Iniafá el rapport sexual. ¿Qué topología será adecuada para pensar una práctica ordenada ahora desde esos tres registros RSI que pasan en los años 70 a ser considerados como equivalentes? ¿Qué estatuto pensar para la temporalidad desplegada en la cura? ¿Acaso no es la puntuación la ordenadora del decir analizante? Dar el saldo que propongo ahora dada la complejidad de una investigación a la que Lacan ni dio pausa y escurrió el bulto es un exceso pero lo que le propongo es algo descaradamente ir a recoger sus frutos en una sesión del seminario del 76-77 bajo un poco el título de poética y psicoanálisis? Ese año Lacan dio a su seminario un título que puede leérselo como clave de lo que va allí a ir desplegando la ensue que se de l'unbebu la transliteración del unbebuste freudiano l'unbebu unbebuste pone de relieve la dimensión temporal del instante del momento en el que una singularidad bajo la forma de une bebu une bebu dice algo que desborda al logos allí donde éste encadenaba el decir el querer decir razonante a esta interrupción que el resonar de las palabras impone a su razonar Freud imaginó dice Lacan llamarlo un bebu Lacan propone con su pasaje al francés una operación entre lenguas que reclama otro análisis del lenguaje del inconsciente y también de la temporalidad del decir tal como se pone en juego en la cura él va a situar esta dimensión del momento ya no en referencia a la historia sino a la poética en que lugar queda colocada entonces la historia el relato y la historización historia y poética Rancière entiende recusar en la práctica del historiador la oposición entre historia como ciencia y literatura como poética señalemos que su libro lleva como subtítulo ensayo de una poética del saber ¿qué supone esta propuesta de poetizar la historia? grandes poetas han realizado versiones poéticas de acontecimientos pasados y otros cantan los actuales que se piense en el género épico tan abundante en esta línea por ejemplo la leyenda del siglo de un Victor Hugo o en nuestro país la leyenda patria de un zorrilla de San Martín señalo que acoto que la épica no es más que uno de los recursos estilísticos de la poética y quizá no resulta para nada la más adecuada o la más afín a la experiencia analítica Rancière sugiere que el historiador no ha de reivindicar tal o cual forma poética sino que más bien ha de buscar y esto fue lo que me interesó que ha de buscar aprovechar de la lengua misma de las homonimias de las homofonías y de su sintaxis convierte así la dificultad en virtud hace suya por ejemplo la pluralidad de sentidos de la por él llamada desgraciada homonimia que tiene en español y francés la palabra historia en relación al inglés establece allí su juego y sus articulaciones en un trabajo que llama de acondicionamiento de un espacio de conjunción de contradicciones acondicionamiento de un espacio de conjunción de contradicciones y ese acondicionamiento dice no es un asunto de retórica sino de elaboración poética del objeto y de la lengua del saber Rancière señala que el intercambio lingüístico de las formas del discurso y de las del relato implica el arreglo de una vieja cuenta de la filosofía con la poesía y del pensamiento de lo verdadero con el arte de lo mimético para ello busca resolver el pleito poniendo en juego dos conceptos que en tiempos de Platón y Aristóteles se oponían diégesis y mímesis la principal diferencia estriba en que la diégesis a través de la figura de un narrador desarrolla un mundo ficticio verosímil cuyas convenciones pueden diferir de las del mundo real o incluso contradecirlas mientras que en la mímesis las convenciones del texto pretenden apegarse a convenciones sociales de diversas historias dicho de otro modo un texto mimético busca reproducir hechos naturales o sociales documentados mientras que un antiegetico busca crear y obedecer a sus propias reglas Rancière plantea una modulación recíproca de diégesis y mímesis de relato e imitación diciendo la ciencia histórica no se gana contra las tentaciones del relato se gana por el encadenamiento de la mímesis en el relato esta conexión no se produce sin una modificación de la posición del historiador respecto al saber que pretende producir la producción esto entre comillas la producción de eso escondido es una operación poética esencial para la constitución del saber historiador y de esto resulta una consecuencia comillas la historia no puede convertirse en ciencia sin dejar de ser historia sino mediante el rodeo poético que da a la palabra su régimen de verdad si así puede pensarse la articulación de la tarea del historiador con la poética del lenguaje de que modo ilumina esto la práctica analítica no nos parece que en la práctica analítica tengamos que oponer historia y poética como si se tratara de elegir entre ellas los poetas hemos señalado han sorteado esa falta de oposición la cana indica que los psicoanalistas hemos de aprender de los poetas en un diván alguien habla y no quedan ausentes y no quedan ausentes en el balbuceo de su historia momentos poéticos así como el verso libre revolucionó el lenguaje poético y cuestionó la rima el inconsciente asalta el decir analizante con imprevisibles lenguajeros e efectúa una desorganización de su logos produce un logos de pie quebrado la regla de la libre asociación puede producir así efectos no muy distintos del que Jacobson atribuye al decir poético cuando escribe en poesía la palabra es sentida como palabra y no como simple sustituto del objeto ni como explosión de emoción y agrega este efecto de la lengua se produce gracias a la desorganización de la forma habitual del decir y nos protege de la automatización de la herrumbre que amenaza nuestras fórmulas de amor odio rebeldía reconciliación fe y negación acaso la poética no puede resultar como sorpresa en el decir de un analizante que desde lo cotidiano lo empuja a hablar así como cuando Malarmé decía que las palabras que leía cada día en su diario eran las que luego servía al burgués pero que lo hacía con otra forma así también que a Paolo Pasolini llama rabia poética al tipo de montaje que realiza en un documental titulado La rabia cuando el yo pierde el control del razonar se abren otros caminos ya sea por el desconcierto que resulta del deshacer formas establecidas ya ante la sorpresa de una rabia poética que emerge hay experiencias que pueden acontecer de modo eminente en la asociación libre allí donde el decir se ve asaltado por un lapsus o un olvido o donde tiene que componer con lo que dice un sueño o seguir el arrastre lenguajero de un síntoma el sentido se ve quebrado desbaratado problematizado lo que se pretendía decir es puesto en suspenso el caral se desplaza en el seminario momento de concluir que ha estado en la convocatoria de estas jornadas el 20 de diciembre del 77 la carta comienza así su intervención trabajo en lo imposible de decir decir es otra cosa que hablar el analizante habla hace poesía hace poesía cuando lo logra es poco frecuente pero es arte que el analista él santa lo que dice es corte es decir participa de la escritura en esto precisamente él equivoca sobre la ortografía escribe diferidamente de modo que por gracias de la ortografía por un modo diferente de escribir sueña otra cosa que lo que es dicho que lo que es dicho con intención de decir es decir conscientemente aun cuando la conciencia vaya bien lejos Lacan hace aquí referencia a esa experiencia básica del análisis el analizante dice más de lo que quiere decir que el analista zanja al leer esta lectura pasa para ser tal ha de apagar apegarse estrictamente a las letras a lo que Lacan llama las gracias de la ortografía que diciendo escriben y abren la duplicidad del significante haciendo posible liberar su fuego unos meses antes el 15 de marzo del 77 Lacan hablando de Dante y de la poesía amorosa señalaba las rupturas que la poesía opera en los congelamientos de la lengua también los niños juegan con los sonidos de las palabras y los jóvenes inventan términos y giros que violentan las formas coaguladas en la cultura establecida ambas prácticas poética y analítica se fundan en esa duplicidad de sentidos que encierra el significante Lacan propone leer así su S2 el decir poético articulado como imaginarización del simbólico se aproxima y connota como verdadero su decir acerca de ese agujero en el simbólico que expresa Ilia Pagra por sexuel por esa vía está fuertemente problematizado el sentido y con ello el relato esta problematicidad es entre otras cosas consecuencia de considerar ahora la equivalencia de los tres registros RSI planteándose la cuestión de cómo intervienen unos en otros y en particular con el real recurriendo a la topología del cuerpo Romeo formado por tres toros Lacan distingue operaciones de inclusión o exclusión de los registros y sitúa así la intervención del analista el sentón es real es incluso lo único verdaderamente real es decir que tenga un sentido que conserve un sentido en el real precisamente por eso el psicoanalista puede si tiene oportunidad intervenir simbólicamente para disolverlo en el real entiendo que tendríamos allí al menos dos modalidades del decir que estarían en juego en la cura analítica intervenciones del simbólico en el real referido a desarticular allí un supuesto saber un sentido que encubre esa verdad que apenas esboza ese agujero formulado no hay relación sexual allí donde el objeto A se escabulle y segundo las intervenciones poéticas donde el nonsense da lugar a una creación imaginariamente simbólica que hace relapaguear algo de la misma verdad entonces la institución del relato historizante en pro de una valoración de la dimensión poética allí donde el objeto se escabulle y el sujeto queda dividido como efecto de lo significante puro efecto la llamada realidad sus formulaciones su historización revelan entonces su estructura fantasmática su montaje de los registros RSI con lo que se materia con la que se hace la poesía y la historia si en la práctica analítica el relato pierde pie a favor de una poética la historia requiere ser pensada en su relampagueo en su movimiento en el que aparecen y desaparecen momentos a subjetivar en sus distintos montajes como se nos ofrecen los sueños en la pintura de Lassie Duarte Patchwork algo análogo a esa biblioteca móvil que inventó Avivarmo disponible siempre para nuevas configuraciones Aplausos 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 Estou te acompañando bem você acha que essa é uma posição estrutural maior a gente poderia pensar que eventualmente o poético ele precisa de uma montura histórica narrativa para propriamente funcionar mesmo quando a gente pensa na poesia minimalista mesmo quando a gente pensa na poesia oriental você tem todo um trabalho de produção de um entorno de um poético que pode realmente funcionar o senhor está compreendo bem você está participando bastante essa oposição o senhor plantea como oposição sino como uma maneira de reciclar os elementos de uma história podem tomar como um artista pode tomar essa muñequita esse cabalito de madeira algo de uma história que se retoma em distintas configuraciones ou como Abby Barbour com uma biblioteca móvel dá possibilidade de distintas montagens ou configuraciones creo que a experiência analítica leva justamente a que as fixações cedam em certa medida ou ao menos recobre a plasticidade necessária para reconfigurarse em novas produções e que a vida pode continuar delivery selfish ou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto